Oi pessoal, vamos dar início a questão 3 aqui da nossa playlist de resolução da prova para professor de Química de Magistério Superior da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, edital de 2021. Vamos ler a questão juntos aqui, tá? Substâncias com efeito analgésico são conhecidas e utilizadas pela humanidade há bastante tempo. Porém, somente nos últimos séculos foi possível se determinar a composição química de tais fármacos por meio de análise química e de se desenvolver modelos para a compreensão de seus mecanismos de interação com o organismo. Para ilustrar uma das muitas possibilidades de análise química, suponha que um químico forense precisou determinar se uma amostra conhecida de um analgésico era de paracetamol. Então, a gente tem a massa molar do paracetamol, o ibuprofeno, o diclofenato ou o dipirono. Então, o objetivo aqui do químico forense é verificar se essa amostra desconhecida é de um desses fármacos, ok? Afim de realizar a identificação da substância, uma mistura do fármaco desconhecido foi preparada misturando-se 100 gramas. Vou até já deixar aqui grifado para a gente, tá bom? Então, foi misturado 100 gramas desse composto diluído com etanol para 250 ml de solução. Então, aqui tem uma informação importante, tá? A densidade dessa solução é de 0,80 gramas por ml, ok? O ponto de ebulição final de 78,85 sendo o ponto inicial de 78,54, ok? A constante embolioscópica desse solvente é de 1,22, tá? Com base nessas informações e nos dados experimentais, pode-se concluir que o fármaco desconhecido é. Então, só para que a gente entenda o contexto. Nós temos um fármaco que nós não sabemos qual é, ok? E 10 gramas desse fármaco foi diluído em 250 ml de etanol, ok? Foi dissolvido, perdão, em 250 ml de etanol, tá bom? E aí nós temos a densidade e o ponto de ebulição. O que que acontece? Quando nós adicionamos um soluto em um solvente, nós alteramos o ponto de ebulição, ok? Então, essa é uma questão de emboloscopia, ou seja, quando eu adiciono um soluto a um solvente, né? Um soluto não volátil a um solvente, nós temos o aumento do ponto de ebulição, ok? Porque as interações intramoleculares do meio vão ser diferentes e isso vai dificultar a ebulição. Então, o que que foi feito aqui na realidade, né? A adição desse composto desconhecido, né? Eu dissolvi esse composto desconhecido no solvente, consequentemente nós tivemos esse aumento do ponto de ebulição. E por meio desse aumento do ponto de ebulição, nós conseguimos caracterizar, né? Ou seja, ter mais informações a respeito dessa substância, tá bom? Pra isso, nós vamos utilizar... Deixa eu só deixar aqui no modo, tá? Nós vamos utilizar a expressão da variação da temperatura de ebulição, né? Ou seja, deixa eu até copiar aqui esse ΔT aqui pra ficar mais fácil, tá? Então, o que que nós sabemos, né? Como que a gente calcula a variação do ponto de ebulição quando a gente adiciona um soluto não volátil? Então, a variação da temperatura de ebulição é igual à constante, né? Enguloscópica, vezes W. O que que é esse W, tá? W representa a molalidade, a molalidade mesmo, tá, pessoal? O que que é essa molalidade, tá bom? É o número de mols. Eu vou até escrever aqui pra vocês, tá? Vai ser o número de mols do soluto, ok? Dividido, tá bom? Pela massa do solvente em quilogramas, tá bom? É isso que representa a molalidade. E é molalidade mesmo, não é molaridade, tá? Porque é mols de soluto por massa de solvente em quilogramas, tá bom? Então, a gente vai considerar aqui essas informações, tá bom? Nós não sabemos quanto é W, ok? Eu não sei quanto vale W, porque eu não tenho número de mols do soluto. Eu tenho massa do soluto que é de 10 gramas, ok? Pra que eu tenha esse número de mols do soluto, eu precisaria inicialmente conhecer a massa molar e nós ainda não conhecemos. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa fórmula, deixa eu colocá-la aqui embaixo, né? E vamos substituir aquilo que nós conhecemos. Quanto que variou a temperatura? Nós temos a temperatura inicial e a temperatura final, então nós vamos subtrair, né? 78,85 menos 78,54, nós temos uma variação de 0,31 graus, tá? A constante nós temos, o W nós não temos. Mas o que é o W, né? O que que é a molalidade? É o número de mols do soluto pela massa do solvente. Será que eu tenho essas informações, tá? Eu vou fazer uma abertura aqui embaixo, pra que a gente possa trabalhar um pouquinho isso, tá? Nós sabemos que foram preparados 250 ml da solução e nós temos a densidade. O que que a densidade nos diz? Que nós temos 0,80 gramas de solução, né? Vamos dizer, em 1 ml, ok? Mas, ao todo, nós temos o equivalente a 250 ml dessa solução. Então, fazendo essa continha, né? Vamos multiplicar aqui 250 vezes 0,80, isso vai dar 200 gramas, tá? De solução, tudo bem? Só que o que que a gente precisa entender, pessoal? Quando eu falo pra vocês de molalidade, é número de mols de soluto por massa dissolvente. Aqui não é massa da solução, é massa dissolvente. Então, vamos pensar o seguinte. A solução que eu preparei, ela tem uma massa, nós mexemos aqui com a densidade, ela tem uma massa de 200 gramas. Essas 200 gramas, eu tenho 10 gramas de soluto, e o resto, ok? É solvente, porque eu adicionei 10 gramas de soluto em uma quantidade de solvente. Então, a diferença aqui, o 190 é o solvente, tudo bem? Então, na molalidade, eu preciso da massa do solvente. Então, a massa de solvente é 190 gramas, só que na expressão ali a gente precisa usar em quilos, ou seja, 0,190 quilogramas, dividir por mil. Nós temos aqui a massa do solvente. Então, eu vou voltar aqui para essa expressão, tá? O que eu tenho nessa expressão? A variação da temperatura é 0,31, a constante e o W. Quanto é o W? O W vai ser, vou até colocar assim, mols de soluto, dividido pela massa de solvente. Quanto é a massa de solvente? 190, tá? Então, o que nós temos aqui para determinar o número de mols do soluto? Eu vou colocar aqui como N, só para a gente não gastar tanto espaço, mas N é número de mols do soluto, tá bom? Então, agora, vamos resolver essa expressão. 0,31 é igual, tá? Vamos dividir aqui, 1,22 dividido por 0,190, isso vai dar 6,42N, vezes N. Então, N, que é o número de mols, vou deixar minúsculo, N, que é o número de mols, vai ser 0,31 dividido por 6,42, e isso vai dar 0,048 mols, ok? Então, essa é a quantidade que nós, mols, né? Vou até colocar aqui, de soluto. Essa é a quantidade de mols que nós temos de soluto. Mas o que eu preciso saber? Eu preciso descobrir quem é o soluto. Se eu descobrir a massa molar desse soluto, eu consigo caracterizá-lo. Então, o que isso aqui representa para a gente? Essa quantidade de mols que nós temos do soluto é a quantidade de soluto que foi dissolvido. Quanto foi dissolvido para preparar a solução? 10 gramas. Então, esse número de mols corresponde a 10 gramas. Eu quero saber a massa molar. Então, eu quero saber a massa de 1 mol. Então, aqui, eu vou ter x, tá? Então, vamos lá. Eu vou ter 1 vezes 10 dividido por 0,48. Então, 10 dividido por 0,048. Nós vamos ter aqui o equivalente, né? A 208,33 gramas, né? Por mol, que é a massa molar do soluto, tá? É lógico que são dados experimentais. Dados experimentais, né? Não necessariamente a gente vai encontrar o valor totalmente perfeito como valor exato, tá bom? Mas a gente vai por aproximação. Então, se nós observarmos, olha... Vou até marcar aqui para vocês. Vou pegar de outra cor, olha. O paracetamol, a massa molar é 151, o ibuprofeno 206, diclofenato 296 e a dipirona 333. Então, o que se aproxima mais do valor que nós encontramos aqui experimentalmente é o ibuprofeno. Portanto, a resposta certa é o item B, tá bom? Espero ter ajudado vocês com essa questão e até a nossa próxima questão. Aproveitem essa previsão.